Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Tiloide Alessio e vocês estão no Cinegui, no primeiro simpósio nacional do ensino de guitarra. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui para poder passar um pouquinho da minha experiência para vocês. Eu espero que seja bastante legal. Eu separei quatro manobras bastante interessantes. Uma delas é a pick tapping. É o tapping, na verdade, aplicado com a lateral da palheta. Essa seria a primeira dica, a primeira manobra. A segunda é o ambar, um efeito muito legal extraído com a ponte Floyd Rose, extraindo os harmônicos, dando aquela apimentada na sua performance. A terceira delas seria um efeito muito interessante, que é a simulação do violino na guitarra. Seria o volume swells. Seria a aplicação, aquele delay profundo, usando o potenciômetro de volume. E a quarta tão esperada, o dive bomb. Quer dizer, aquela manobra eternizada pelo grande mestre Joyce Satriani, que eu vou estar passando para vocês na íntegra. E aguarde que já já vêm os exemplos aí na prática. Falou. Um grande abraço para vocês. Eu espero que vocês curtam. Até uma próxima, pessoal. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.